Sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, hoje vamos falar como podar rosa do deserto pela primeira vez. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possível. A poda é uma parte fundamental da manutenção das rosas do deserto e muitos jardineiros iniciantes podem ficar apreensivos em relação a esse processo. Mas não se preocupe com as nossas dicas práticas e fáceis de seguir, você terá a confiança necessária para podar suas rosas do deserto com sucesso, mesmo se for a primeira vez que você faz isso. A primeira dica é escolher o momento certo para podar sua rosa do deserto. É recomendável que a poda seja realizada no início da primavera, quando a planta está se preparando para florescer. Comece retirando os galhos secos ou danificados, que podem atrapalhar o crescimento saudável da rosa do deserto. Em seguida, faça cortes em um ângulo de 45 graus nas pontas dos galhos mais longos, para estimular o surgimento de novos brotos e flores. Além disso, é importante lembrar que a rosa do deserto precisa de água e nutrientes para crescer saudável. Certifique-se de regar a planta com frequência, mas sem encharcar a terra e de vez em quando aplique um fertilizante próprio para plantas suculentas. Ao seguir essas dicas simples de poda e cuidados com a rosa do deserto, você terá uma planta linda e saudável que irá florescer durante todo o ano. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!